A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nasci assim e quem tiver de sapato não sobe. Fui usado pelos bandidos da mão negra porque não sabia. Só precisava de terror, mais nada. Eu pensava que tava dando maior dentro e foi o maior fora da minha vida. Fui talhado pra cadeira elétrica. Nunca me dei bem, eu não simpatizava com os bandidos. Fracassei, eu sei disso. Eu tinha que avacalhar, um cara assim só tinha que avacalhar pra ver que saia disso tudo. Era o que eu podia fazer. Saí de lá faz 15 anos. Da favela do tatuaté me mandei pro mundo com uma taxinha encravada no pé. Alguns anos. Depois... A PESTE A PESTE IMPERON A PESTE A PESTE Som dos bandidos da luz vermelha. Eu queria ser grande. Não dá pé. Se matar não dá pé. Ninguém sabe quantos assaltos, roubos, incêndios e atentados ao pudor ele já praticou. Com 26 anos e 26 mortes, ele foi condenado a 167 anos, 8 meses e 2 dias de prisão. Fora a multa de 10 cruzeiros novos. Tenho 26 anos, vivo de roubo e empréstimo dos amigos. Posso dizer de boca cheia. Eu sou um boçal. Mas se for levado novamente aos tribunais, poderá pegar 480. Só poderá ficar livre dos seus crimes e conseguir provar que é louco. Arlete Teixeira. 23 anos. Ex-dona de casa. Ex-parteira. Ex-vestibulanda de direito. Popular flor do meu bairro. O prefeito com essa maninha de campanha de reconstrução racional, embelezamento da metrópole, vai acabar com a boca do lixo. Outro dia quase que eu atropelei uma velhinha na Paulista. Desce que faz que vão passar e não passa. E na hora passa. Mas comigo é diferente. Se querem viver tem que pular fora. Passa por cima. Pode fazer um tapete. São todos os safados. Regiões. Regiões. Uma boa pretérique. A flor do meu bairro se mandou, chefe. Diz aí, você conhece? É a Cíntia, amante do japonês voador. Hum, puxador. Está vendo? Esses caras são assim. Pegam, enchem a cuca dela de erva e na hora do bolo se mandam. Mais engraçado é que vem tudo cair na minha mão. Como se não bastasse o luz. Já disse, minha flor, é cana e cana no duro mesmo. Não tem pedido nem arrego. Segura esse aí, tá? Só quero saber de uma coisa. Quem é que atirou a gatinha lá de cima? Dispensa, chefe. Esse é boa, gente. Distinto. Aquele cigarrinho. Fogado, hein? Que falta de socialismo. Por isso que esse Brasil não vai pra frente. Documento. Documento. Ah, documento. Tem esse aqui. Documento falso, hein, vagabundo? Vambora. O terceiro mundo vai explodir! Quem tiver de sapato não sobra! Não pode sobrar! Não pode sobrar! Você pode me prender! Na solução pro Brasil, eu exterminio! Eu exterminio total! Eu sou pueta, eu vejo! O terceiro mundo vai explodir! Prende-se, não, voção! É o império da bolinha, da desordem e dos gangsters. Da prostituição em massa. Do tráfico de menores. Do crime industrializado e do comércio automobilístico. Uma cidade dentro de uma cidade. Um bairro criminal cheio de fome. E culpa. A boca do lixo. A mais completa. A consagração de todas as roupas. O terceiro mundo vai explodir! Quem tiver de sapato não sobra! Não pode sobrar! Não pode! Os gangsters estão em todas. Na política. Na administração. Nas famílias. No futebol. Na imprensa, nos bilhares e nas eleições. Na vida noturna. Nos atentados contra o presidente. Na paz. Na guerra. Nos mosteiros e nos presídios. Nem sempre é um inimigo público número um. A falada boca das bocas. Do crime. Leve. Pesada. Suja. Ou do fumo. Perfume de Gardénia. É o lixo sem limites, senhoras e senhores. De alegres notas, se mueven tus cabellos, o alondas de la mar. Su corpo é suena copia de venos e se terá. Ele pode atacar a qualquer momento, do dia ou da noite. O bandido mascarado não respeita a mulher nem a propriedade... Privada. De ninguém. Não tinha certeza de mais nada. Aliás, graças a Deus, nunca tive. Minha história começa em Assunção, Paraguai, mas continua no Brasil. Tudo estava a um passo do Mandrake e do filme da Atlântida. Não sou canhoto e não gosto da minha profissão. Não sou canhoto e não sou canhoto e não sou canhoto e não sou canhoto. É bom o senhor saber, senhor Zé, e logo. Quer levar uma bala na cabeça? Quer, senhor Zé? Será que o senhor pelo menos não podia deixar o colado da minha filha... que faz 21 anos amanhã, senhor Lúcio? E aí, senhor Lúcio? Calma aí, leva. Não reclama. Eu vou me mandar para o Amérito, que nem um tio. Calma, calma. Traz o omelete, madame. Deem temperada. Vamos lá. Bom tempero, madame. Palau, Drapes. Fazer ficar bem para a senhora. Sempre fui assim. Sempre gostei de mulher bem vestida. E agora agradeço. Você está falando do campeão de tiro-alvo de Cuiabá. Pistoleiro nacional. Eu não tenho dinheiro, mas tenho meu cartaz. Mas como é que esse homem pode entrar aqui? Como é que ele pode mandar na gente assim? Qualquer coisa, os moleques estão aí do lado. Faço fogo em você, em mim, nela, em todo mundo. Nos cinco. A vida não é nada para mim, seu doutor. Agora eu vou ficar com a sua mulher. E nem um pinho, hein? Eu vou ficar com a sua mulher. E agora eu vou ficar com a sua mulher. O que é que está esperando? A ordem é tirar para matar e deixa a bronca comigo. Vamos! Vamos por trás, é? O que é que estão esperando? Está marcando bobeira, Tarzan? Vamos lá! Vamos! Vamos! O que é que está acontecendo? Não. 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 Ele revolucionou o crime na igreja. Não adianta procurar impressão digital. Esse cara é vivo, não vai cair do cavalo assim, não. Dentro de 48 horas, no máximo, o criminoso deverá estar preso. Garante o investigador Sade. A cabeção para os íntimos. A 17ª vítima do bandido nacional não pode prestar declarações porque continua em estado de choque. Porque, afinal de contas, também é gente. Suas joias no valor de 8 milhões... Estavam seguradas. Em 750 contos. Ah, arte moderna. É o que sempre digo. Coisa de depravado. Lixo. Lixo. Mas só aquele quadro valia mais de 5 milhão. Ah, é isso mesmo. Quanto mais podre, mais caro. Por mim, eu mandava juntar tudo isso e botar fogo. Admito tudo menos essa laia de parasitas intelectuais. Mas não foi só isso, senhoras e senhores. Antes de roubar e ofender a infeliz família, o misterioso tarado obrigou um chofer de táxi a levá-lo à boca do lixo, atacando-o sem motivo. O motorista poderá sobreviver, mas... O motorista poderá sobreviver, mas não é o caolho. O motorista poderá sobreviver, mas não é o caolho. Segundo fontes bem informadas, aconteceu quase o impossível. Acontece que um favelado resolveu bater a carteira de outro favelado. Acontece, porém, que nenhum tinha nenhum. Por outro lado, informa-se que a polícia continua caçando o bandido da luz vermelha, que resolveu fazer por perto. Mas segundo fontes bem informadas, dentro de 48 horas... Mas segundo fontes bem informadas, dentro de 48 horas... Um personagem sanguinário, abusivo, bárbaro e arbitrário, luz para os ítimos, assassino Ele, o bisneto de Chico Diabo, o brasileiro que matou o presidente Solano Lopes na Guerra do Paraguai Descendente dos... Tevíveis... Astecas... Estapuias, um típico selvagem do século XVI, jogado em plena selva de concreto O brasileiro à toa na maré da última etapa do capitalismo, o grande... Ficareta Oportunista e revolçoso Casado na polícia Dançarino boçal E turista sexual Como solução... O... 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 Tchau, tchau. Tchau. Muito menos a identidade desse jovem criminoso subdesenvolvido. Paraguaio? Brasileiro? Cubano? Ou mexicano? Ele não chegou a atacar ontem como ameaçara nenhuma das luxuosas residências. A polícia não registrou nenhuma queixa. O delegado Cabeção acredita que já deve estar preso, mas não sabe como identificá-lo. Pois há mais de 15 suspeitos presos. Dois deles, inclusive, já conversaram. As autoridades só pedem uma coisa. Pelo amor de Deus, não façam dele um herói. Principalmente o rádio e a televisão, que espalham a versão do ladrão bondoso e cavalheiro que roubava dos ricos para dar esmolas aos pobres, às criancinhas pobres. A quem compraria doces, sorvetes e outras? Goloseimas. Era uma versão mentirosa, porque ele não passava de um ladrão grosso. Chato! Faroleiro! Sobretudo, mentiroso! Dono de um imenso repertório de palavrões. Dá uma olhada, doutor. Dá uma olhada nas costas dela para ver o meu sinal vermelho. Haveria dois bandidos rascarados? Essa era a dúvida de muito policial. Acreditava-se na existência de um maníaco sexual, pois já atacaram cinco moças nas cinco casas invadidas. E de outro, um ladrão perfeitamente normal, um simples gato pingado do crime. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Mr. Schmidt não conseguiu viver sem a esposa e os filhos. Pouco depois, suas indústrias no Brasil entravam em crise. Provocando certo pânico no truste dos cosméticos e no império dos pentes plásticos, num verdadeiro pingue-pongue da bolsa sem valor. Quem sou eu? Coisas Nossas 52 primeira. É a falência. A crise. A instabilidade do mercado paralelo. Das operações da bolsa. Numa gigantesca racionalização do trabalho. Mr. Schmidt. Um autêntico líder. Outrora, o único produtor e destruidor da linha de fabricação... Los Angeles. Ei, tomada. Só pode ser um bárbaro. Vem a fiesta prever tantos requintes de crueldade. Nem os guerrilheiros de Belo Horizonte. Como dizemos nós, senhores telespectadores, somos favoráveis à pena de morte. Em favor da sociedade. Porque a grande família paulista sabe que pouco ou quase nada pode oferecer a elas, as vítimas infelizes. A morte violenta é uma constante da humanidade. Não matarás. Não matarás. Já dizia a Santa Bíblia. E Caim foi o primeiro. O primeiro, senhores espectadores. Não será o último. De lá pra cá, a criatura humana não melhorou nada, nada. Continua a mesma. Continua a mesma. Segundo os técnicos, aquele homem era um gênio ou uma besta? Retro e da família. Lembra-se. Não eventualmente, ele apenas видеom animal. Manuel, aí gentlemen, para uma chegada. Vamos dar de tópico a sua題. E eu vejo Tchau, tchau. Tchau. Quem sou eu? Tchau. 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 A semana que vem ele embarca os Estados Unidos vai se tratar tuberculose naturalmente. Eu sou uma conhecida do bandido mascaradooud. pediu-me para avisar... Brasil década de 60. A madama misteriosa, esposa do Jerônimo, rei do sertão, numa ligação interurbana diretamente de Araraquara. Criado em boa família, em berço de ouro. Ele é muito inteligente, tem curso de contador. Até parece advogado. De vez em quando fica assim feito louco com vontade de matar todo mundo no meio da rua. Acho que os assaltos são um impulso que ele tem. Fica desesperado para atacar alguém. Não pode ver ninguém feliz. Olha, moço, quando ele voltar dos Estados Unidos, se sobrar joias, vai dar para os pobres. E para a igreja também. Ele é muito religioso. Descobriram, Macacada. Um funileiro da Vila Mariana. Trinta e dois anos, casado, pai de dois filhos. A polícia não deixa a família em paz e o cara sumiu. Ah, então, olha. Está tudo certo, mas eu fico invocado com uma coisa. A gente ataca, mata, faz o diabo e nunca acontece nada. Não sei como pode, cabeção. Mas eu acho que essa noite o assoviador é capaz de limpar o jardim e botar fogo na tua casa. O ladrão já deve com mulher de todo tipo. Livonete, do tipo agradável, sem vício, escuto, praticante do amor livre. Malu, do tipo intelectual, formada pela faculdade de Assis. Adorava a baile de formatura e falar de cinema novo. Janete Jane, do tipo perereca. Um dano e mascadora. Culpada de tudo. Ela, mascadora de chiclete. Salomé, do tipo arilmoço, morena, 22 anos, séria. Católica, de boa formação moral. Odete, do tipo caseiro, tocadora de marimba. Shirley, do tipo misteriosa. Clotilde, do tipo gaúcha da fronteira. 53 quilos, simpático, honesto, mas um pouco chato. É aquele cachorro. É o bandido da luz vermelha. Mar Lúcia, do tipo solitário da moto. Poetisa de direito. Esqueci o nome. Do tipo bagulho de terceira classe. Dentista, proprietário e auxiliar de contabilidade nas horas vagas. Contabilidade nas horas vagas. Quantas horas vagas. Exiguiu de novo. Mas está oratimus? O que é que quer dizer? É o que quer dizer? Os oratimus? Os oratimus? Se o papai souber, ele te quebra a casa. Vem cá, Marina. Essa eu não esperava, Carlos Felicis. Você é um cafajete. O que é isso? Moça, será que não vale um jeitinho? Que o senhor anda um pouquinho mais depressa? É que eu preciso enrolar todo o meu cabelo para hoje à noite. De uma festa hippie. Acabei de comprar meu jeitinho. É maravilhoso, conhece? Eles não pertencem ao mundo. Mas ao terceiro mundo. É bem que faz mal danado para a minha pele. Eu fico com ela toda empipocada. É uma loucura o meu pudim de maracujá. O senhor bate no cliscador. Um pouco de gelatina. Até ficar aquela pasta bem cremosa. Dava leite de coco? Leite de coco. Muito leite de coco. Mas muito leite de coco. Cinco minutos de leite de coco. Ai, dá aquele gostinho mais divino ainda. O senhor bota umas pitadinhas de rum. Menelique. Conhece? Pessoal, mudo mesmo. Só se tiver um cataclismo. É que a Amazônia também quebrasse. O Nordeste está passando fome. O petróleo é nosso. E o grande Amazonas, esse gigante verde caudaloso, quando é que vai despertar? Estou aqui a fim de uma enciclopédia britânica. Eu sigo ac琴était. O que vai acontecer? E o que vai acontecer? Com essa beca dá pra passar cinco milhão de cheques, só em Belo Horizonte. Diz que tinta óleo mata gente, mas eu não consegui, não. Essa não é a primeira nem a segunda. Eu já tentei me matar quatro vezes. A primeira foi em Boulro, quando eu tinha 12 anos. Tentei me afogar dentro do tanque. . 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tentei me matar com a cinta óleo, mas não deu pé. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, no meu governo vou acabar com guerras, atentados e revoluções. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, meu filho, eu fui absolvido por 5 a 0. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Hahahaha! Hããããããããããããããããã! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acho que agora isso tudo vai acabar. Dedo ou não? Dedo ou não, Dedo? Nem sei se adianta alguma coisa. Oito? Hein? Oito milhões? Se vocês têm certeza, então é o Dedo. Dedo pelas minhas crianças que estão passando fome e vexame na escola. Dedo ou não, Dedo ou não? Dedo ou não, Dedo ou não, Dedo ou não. Dedo ou não, 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 Dedo ou não. Dedo ou não, Dedo ou não, Dedo ou não, Dedo ou não, Dedo ou não. Dedo ou não, Dedo ou não, Dedo ou não, Dedo ou não, Dedo ou não. Tchau, tchau. Rara! Parado! Nada do homem. Já bateram do lado de lá? Já, senhor. Esse cara não é mole, não. Dá um cigarro, hein? Outra vez, doutor? E o coração? Deixa pra lá. Já existe o transplante. Um telegrafista ficou cego devido a uma brilhante luz no espaço. Na boca do lixo. Acredito em ter visto algo no céu. Acacsei. Mas vem outro. A CIDADE NO BRASIL Só de uma coisa, graças a Deus, eu tinha certeza. Daquela sim, eu tinha certeza mesmo. Agora pode deixar, Deus não existe. Isso vai explodir. Não vai sobrar ninguém de sapato. Eu precisava sair de toda aquela confusão, daquela balbúria, de toda aquela palhaçada que não vai mudar nem a cor da sua gravata. Não foi assim que eu ensaiei para morrer. Pãe! Sua fecha, que linda eres! Oh, fonte! Mulia, padre! Que bonitos ojos tienes Um debajo dessas tosecas Um debajo dessas tosecas Que bonitos ojos tienes Ah, fode. Para mim é o cara errado. Deus não vai gozar da gente. Perdendo tempo com pet chinelo. Não para nunca. Olha a sua cara desse coitado. Vou ter que trocar esse pivô aqui, viu? Não, aqui, ó. Ah. 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 Cuidado, pai! Ah! 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 no circuito na faz, pela do tatuapé, eles chegavam do leste, sim, naquela tarde os misteriosos discos, mais uma vez aqueles mesmos objetos voadores não identificados, emitindo um ruído estranho e uma forte luz avermelhada e motivando a suspensão de um casamento chinês, em Los Angeles, em Acapulco, em Porto Alegre, os luzes avançam da Antártica, um sensacional furo de reportagem da Continental de Itapecerica da Serra, a sua, a nossa emissora, em 10 segundos poderão estar em Brasília, tudo está iluminado por uma terrível luz avermelhada, e ninguém sabe o que vai acontecer, todo invade as praças não respeitando, a polícia toma condição para evitar, maiores, 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 só um milagre, Senhoras e Senhores, só um milagre não vai nos salvar, por hyvinamentos. O conspirador é o sonhador do Atsu. Luto, um desconhecido no meio da multidão é suficiente para apalar todos os poderosos do mundo. Ei, meu Deus. Como, Luzelte, sozinho a gente não vale nada. E daí? Luzelte, sozinho a gente não vale nada. Luzelte! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?